Alô, pessoal, que está se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Porto Alegre. Para ajudar vocês no estudo da legislação municipal, eu preparei um grande simulado, uma maratona de questões sobre a legislação municipal. Como é que funciona o nosso simulado, a nossa maratona de questões? Adquirindo o simulado, a maratona, vocês terão 135 questões, que eu mesmo elaborei, sobre as quatro normas municipais previstas no edital. Vocês vão ter um arquivo em PDF de cada uma das leis ou do regimento com as questões, para que vocês possam tentar responder as questões por conta própria. Depois que vocês responderam as questões, tem o gabarito no final e tem a correção em vídeo. Eu mostro aqui na tela cada uma das questões. Para quem já está estudando, o simulado é uma excelente forma de medir o conhecimento, treinando para a prova justamente aquilo que foi estudado. E para quem ainda não estudou a legislação municipal, essa maratona é uma forma rápida de passar pelos principais pontos, porque eu selecionei os pontos mais importantes de cada norma, claro, aqueles que têm maior chance de serem perguntados em prova. No total, então, são 135 questões sobre essas quatro normas municipais. Lei orgânica, são 39 questões, porque a lei orgânica de Porto Alegre é bem extensa. O Estatuto dos Funcionários, 25 questões. A Lei Complementar, 611 de 2009, que é a lei que trata da elaboração de normas, regras de técnica legislativa. Sobre ela, 15 questões. E aqui, sobre o regimento interno, 56 questões, que o regimento interno é cheio de detalhes. E é bem provável que ele seja bastante explorado neste concurso, por ser um concurso para a Câmara Municipal. Quem está fazendo o nosso curso, ou adquirir o nosso curso teórico com a legislação, já tem essas questões incluídas no curso. Então, essa maratona de questões é para quem não é nosso aluno, para quem não está fazendo o curso. Quem já é nosso aluno, ou quem adquirir o nosso curso teórico, já terá essas 135 questões incluídas, junto com os materiais e aulas da legislação municipal. Quem não é nosso aluno, fica o convite para adquirir a maratona e testar os conhecimentos para a prova. Para vocês verem como funciona, aqui eu vou mostrar para vocês um slide já de correção. No material de vocês, é claro que a resposta não vai estar assinalada, justamente para que vocês tentem responder. Na correção aqui em vídeo, eu já vou mostrar para vocês a resposta da questão, trazendo para explicar melhor as questões, alguns esquemas e alguns quadros que foram utilizados ao longo do nosso curso teórico da legislação. Assim, vocês terão, então, essa oportunidade de treinar e testar os conhecimentos sobre esses conteúdos aqui da legislação municipal, com 135 questões que eu elaborei. Então é isso, pessoal. Essa é a apresentação do nosso simulado. E eu espero vocês para juntos fazermos este grande treino, essa grande revisão para o concurso da Câmara Municipal de Porto Alegre.